Tô em Gerri, bate-bola também de outro mundo, hein? Não fica longe não, hein? Ou é de Marte ou é de Sul, Júpiter? Bate-bola de outro mundo, hein? Agora o estilo aí, ó. Em alto relevo, cheio de luzes. Tô em Gerri, lunático. A montagem da cabeça dele aí, ó.